A maioria das pessoas fala de resultado como algo muito difícil, mas na verdade resultado é o fim de um processo. E quando você consegue entender que resultado é o fim de um processo, a primeira pergunta que surgiu na minha mente foi qual é esse processo que gera resultado? E eu comecei a entender que é um processo que envolve duas coisas. A primeira é a ação. Não existe resultado sem ação. A maioria das pessoas pensam que ter uma ideia brilhante é tudo, mas ideias brilhantes surgem todos os dias. As pessoas todos os dias tem ideias incríveis. Tem um milhão de ideias inovadoras no mundo. Mas nem sempre existem mil pessoas em ação. Então não adianta você ter muitas ideias se você tiver pouca ação. Você precisa ter, na verdade, a ação como prioridade na execução do resultado. Então, para quem quer viver de resultado, eu sempre falo isso. Cara, não tem outro caminho. O caminho do resultado é ação. O caminho de ser um bom surfista, por exemplo, é ação, é ir para o mar, é pegar altas ondas, é fazer as coisas acontecerem como a maioria não está disposta a fazer. O caminho de se tornar um bom jogador de futebol nunca foi ficar sentado estudando livrinhos de como dar um olé. O caminho de ser um bom jogador de futebol é um caminho de prática, de ir para o campo, de dar olé nas pessoas, de fazer as coisas acontecerem. E isso faz muito sentido para mim. O segundo aspecto que eu considero fundamental nas pessoas de alto resultado é o comportamento delas. As pessoas de resultado, elas não têm ação sem comportamentos, sem canalizar a ação da maneira correta. Por exemplo, quantos bons jogadores de futebol a gente não conhece na rua? Mas eles são bons jogadores de rua, porque eles nunca tiveram o comportamento para ser um bom jogador de campo. Eles não se especializaram para isso, eles não se preocupavam com aonde eles estavam jogando, eles só se preocupavam em jogar. E, de fato, quando você não tem um comportamento que complementa a sua ação, a tendência é você acabar prejudicando o seu resultado. O seu resultado vai ser menor do que pode ser esperado. Tem um livro que se chama O Poder do Hábito. As pessoas de sucesso, elas têm ação e o comportamento delas, os hábitos delas são voltados para o sucesso. Então, a minha dica talvez hoje seja, não adianta você correr muito, não adianta você jogar muita bola se você não estiver jogando no lugar certo. Então, a sua ação, unida ao seu comportamento, vai te gerar grandes resultados. Espero que esse mindset de hoje possa fazer você refletir sobre o que você tem feito para alcançar o resultado extraordinário. Se você quer ser um Neymar, faça como o Neymar. Agora, se você quer ser como o João da Esquina, talvez não existam métodos para ser uma pessoa comum. Mas, para ser uma pessoa de sucesso, existe sim ação, comportamento que geram juntos o resultado. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti